A frase foi essa, e aí ela se quebou, mas eu quero a opinião sincera de vocês, nesse nosso novo quadro, hoje é dia da gente testar o queridômetro, pra você que tá aí assistindo no youtube.com, barra, barra, rádio salvador FM, atenção do Ice, atenção Cristian Bell, atenção Leozito, quando a gente parar a roleta, oi, vocês devem decidir qual emoji vocês irão, irão doar para essa pessoa, para esse artista, essa personalidade, nós temos um emoji de banana, nós temos um emoji de nojo, nós temos um emoji de alguma zorra que eu não tô vendo agora porque ficou pequeno, é um feliz, olha, banana, nojo, sorrisinho, planta, cobra, coração, e frustração, é a roleta rodando agora, é agora, para a roleta, Sara, começando com você do Ice, o que é que você acha, qual emoji você dá para essa cremosa? De que? Frustração Por que, amigo? Ah, porque ela tava vendo bem, vendo bem, né? Boa Ela tava chegando bem, tava chegando, todo mundo, animou todo mundo, animou geral, levantou, foi pro G3, e aí, pegou o currículo, lascou Léo Zito Rocha, seu emoji para Sara, a mesma que Dom falou, pode ser mais de uma? Pode Croba Como é? Croba Porque ela está soltando veneno contra a nossa parceira Juliette, chegando em um no ouvido de um, de outro, fazer um zum zum, fazendo a caveira e Juliette Val Nós já chamamos Juliette de parceira, é isso? Parceira, mais nordeste, nordestina Você é da torcida Juliette? Sou Juliette, Pivete. Juliette Tim? Juliette, já usei muito também no Carnaval, aquele óculos, né? Entendi. Juliette. Christian Bell, você estava, de certa forma, com a outra opinião da nossa querida Sara Fonseca. Qual é o emoji? Não, eu daria os mesmos que dum, que é o da frustração, porque, tipo assim, eu defendi ela quando o povo criticou, falando que ela vota em Bolsonaro. Eu falei, não, pô, é opção dela. Pelo certo. E, pô, rapaz, essa mulher não presta. Aí, ela foi e mostrou que realmente não presta, ela é uma cobra. E daí a cobra foi bem. Porque ela tá levando e trazendo no bagulhão. Olha, aí tá errado. Eu, com certeza, até o... Olha, primeiro eu comecei dando um coração quando ela, infelizmente, trouxe essa parada aí de zombar com os mortos, né? Da Covid-19, que é uma doença seríssima e que tá devastando o país. Já fiquei frustrado. Depois eu entendi que ela tá jogando contra a ex-amiga, que é a Juliette, que era amiga até um dia desses. Aí eu já dou a cobra, mas depois do que ela fez hoje, com mais um comentário péssimo, eu vou dar um emoji de nojo. Camila hoje estava tirando... Camila hoje estava tirando as tranças e Sarah fez um comentário, digamos que racista. De forma estrutural, dizendo algo sobre agora que ela está sem trança, ela poderia trabalhar em uma empresa ou algo do tipo. Ela não percebe o que tá por trás do comentário. Ela falou de uma forma muito natural, não quis... Sem pretensão de atas. Sem maldade, sem maldade. Isso, não foi de prejudicar a Camila. Pelo contrário, ela falou a opinião dela. E mais uma vez mostra o quanto a criação e as ideologias, os valores dessa menina são conturbados. Porque a sociedade mesmo conhece as coisas, né? Pois é, mas aí... E o convívio dela mesmo ali. Exato. É por isso que, por exemplo, o Rodolfo... Falou aquele bagulho lá de fiúco também. Isso, quando foi falado o vestido, falou com ela. Sim, sim. Só com ela. Imagina esse homem lá em Goiânia, não sei o quê. Por quê? Porque dentro da cultura deles há... Esses valores não são, digamos que, distorcidos. Fazem parte de um senso comum. Então, carinha de nojo pra essa menina também. Tá vendo o fato bem da maldade, né? É, o problema não é intenção. O problema é aprender mesmo e parar de falar essas coisas, viu? Exatamente. Caráter deturpado. Tô fora, não quero não. Rola, roleta. Roleta de novo. Atenção mais uma vez. Rola, 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 rola. Vai, Leozito, toma na roleta, Leozito. Para! Psss... Parceiro de Doom. Parceiro de quê? De Doom. O parceiro dele aí, parceiro. Nego Doom. Parceiro de quê? Nego Doom. Doom Ice. Nego D apareceu na tela. Ele é seu parceiro, é isso? Meu parceiro? Palhaço? Falei mais perto aí, me proponho aí, palhaço. Por que meu parceiro? Você é palhaço? Você não tinha contato com o cara no WhatsApp? Mandou áudio e tudo. Você é irmão, pá? É irmão, é? Irmão dele. É. Irmão? Tava entre Doom e Doom. Fazer no Big Brother? Foi. Entre Doom e Dee? Foi. E Doom deu vaga a ele. Nossa! Cipada do Vain aí. Como foi que mudou aí? Qual é o emoji que vocês dão pra Nego D? Cadê Nego D, rapaz? Porque tirou... Tem alguma bagaça aí. Pra rolar a produção. Nego D, pelo fato de... Tipo assim, eu falei, porra, vai sair do Big Brother vai melhorar. Mas ele piorou falando de Fiuk, merda. Sim. Falou que Fiuk queria ver o negócio dele. Na verdade, Nego D tá fazendo as mesmas coisas que ele faz antigamente no Instagram dele. Agora tá sem graça mais ainda, tá ligado? É, tá maluco. Só que é a mesma coisa. Só que o peça do Murran, você é fodeu, irmão. Ele daria a cara de Hans. Qual é a cara de Hans que tem? É. Dá o do nojo. Dá o do nojo, é. A cara do nojo. Fala merda. Vamos pro próximo aí. Olha o Nego D aí. Hans, e você, Lázito? Tão a mesma coisa. Você é Dum. E Dum. Vamos lá, outro, 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 outro. Vai, mais um, mais um na roleta do... Vai, Christian. Queridômetro. Pede pra parar, Christian Bel. Parou? Léozito Rocha! Nada bem. Acho que esse cara é um palhaço. Acho um palhaço. Como é do Ice? Ele deu a cara do palhação. Acho um palhaço. Poupa de presídio. Poupa de... Olha aí. Poupa de presídio. Qual foi de Besouro Sulco? Abafaiada. É. Do coração, Léozito. Só vai olhar os defeitos do cara agora. É. Christian Bel, dá coração. Explique o seu... O seu emoji, Christian. Por favor. Ah, porque quem não conhece o Léozito, pensa que o Léozito é palhaço. Mas o Léozito é o cara do coração bom. Família, gente boa. Pra Léozito é o que, rapaz? Família, família. Família, família. Família, família. Família, família. 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 Léozito é a casa de Léozito. Você vai entrar, vai ver 16 cachorros. Tudo com máscara. Ele ama os cachorros, tudo de máscara que ela volta. A mãe dele bota. É, a mãe dele bota. Léozito bota máscara até quem passa na rua. Família. Eu dou o coração, Léozito. Eu dou o coração pra Léozito também. Por que não? Porque Léozito é o pai dos blogueiros de Salvador. Eu dou o coração pra Léozito também. Léozito é um cara muito, 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 muito sangue bom. Gente boa, de alma boa, menino do bem, energia boa. E é um cara de... Família. Família. É quadrilha, hein? Quadrilha. Quadrilha. Vamos para a rolê da tensão do Ice. Pede pra parar. Vai, Du. Parou! Gretchen! Esse cara abre, né? Gretchen, aqui no nosso bucha. Ah, velho. Qual é o emoji que você dá do Ice pra querida Gretchen? Ah, eu não conheço muito ela assim. Nem perna, nem cheira. Olha, o que eu sei... Nem perna, nem cheira. Então eu posso chamar uma... Posso chamar uma pessoa pra dar a opção dela? Sim. Zói pro cu. O que você acha da Gretchen? Eu... A Gretchen me lembra boas posições, rapaz. Aaaaaaah! Aprendi muita coisa com ela, sacan... Eu vou dar o coração, rapaz. Por que, Zói? Porra, velho. Que ela é danada? Aaaaaaah! É danada igual a minha, rapaz. Vamos pro próximo, Leozito Rocha. Qual é o emoji que você dá pra Gretchen? Eu dou... O quê? Banana, já deram demais. Aaaaaah! 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 Christian B, é um emoji para a querida Gretchen. Eu dei cara sorrindo, velho. Por quê? Já me fez sorrir também. Me alisei já o Elo Gretchen. Eu quero entender. Você o quê, rapaz? Já me alisei o Elo Gretchen. Eu... Quem já me tirou? Quem nunca? Oi! Oi, meu Deus. É porque, tipo assim, não sei... Ai. Como eu já disse, né? A gente quer novinho, a gente se... Quer maloqueiro, a gente não fica olhando... Vídeos de... Quando a gente vai se alisar. Mulher é gostosona. Eu nunca olhei, pai. Eu vei a velhinha... Gomei... Pegando a vizinha. Pegando o pig. Oi. Oi. Oi, velho. Ai, eu não aguentei não. Vai, pra Gretchen. Pra Gretchen eu vou dar uma carinha de sorriso também. Pelo mesmo motivo de Christian Bell. Né? Ele tem que assumir. Tem que assumir. Olha... Faz o quê, rapaz? Daqui a pouquinho... Tem mais... Bota mais duas caras. Mais duas caras. No próximo bloco. Vamos fazer um intervalo no próximo bloco. Porque agora a gente prometeu ao nosso espectador que teríamos esse momento. Con Blessed in the Dammit. Jogamos ao nosso espectáculo, Léozito, do Icee... Pera, pera. Sobro chegou aqui... Não, agora não. Agora não. Não é agora não. Sobrio, pera, pera... Sobrio, pera, pera... Sobrio, agora não! Sobrio, agora não. Sobrio, agora não! Peraí, pô... Agora é, pô... Peraí, pônei, 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 pônei... Isso! Sacreiben? Peraí, só não é sobre, pelo amor de Deus. Sacra em mim. Agora não é hora não, só. Pô, minha cor, rapaz, velho. Pô, minha cor. Você botou a mulher da minha vida aí na terra. Peraí, a mulher da sua vida? Quem é a mulher da sua vida? Quem, rapaz? Rapaz, Gretchen. Gretchen foi um em três meses. Que foi que eu peço? Incentivo sexual. Como é o nome, rapaz? Gretchen foi um em incentivo sexual. Gente, como assim, Sobhb? Que história é essa? Uma das mulheres que me deu oportunidade de ter relações. Você já pegou Gretchen, foi? Não. E como foi? Pela revista. Pela revista? Eu olhei pra Gretchen, Gretchen, chegou a sua hora. Queimei a largada com Gretchen. Já queimei a largada com Gretchen. Pela revista? Pela revista. Chega lá na casa agora, tem essa revista de Gretchen lá de 98. 73. Ela e Rita Cardiwork. Entendi. Rita Cardiwork também. Você tá demais, viu, Sobrio? Ai, minha cor, tô aqui, tô vivo, graças a Deus. Sabe o que você tá precisando, Sobrio? Tô aqui com o Cotope. Tô aqui com o Cocó. Sabe o que você tá precisando, Sobrio? Com o Pocquinho. Você tá precisando, Sobrio? É de uma ideia dura.